Música Senhoras e senhores, bom dia. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Saúde e de Assistência Social para debater o tema Prestação de Contas do Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2019 em conformidade à Lei Cumprimentar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 preceituado no artigo 36, 5º, conforme solicitação do ofício nº 236 de 2020 da Secretaria de Saúde do Município de Osasco, de 6 de fevereiro de 2020. Eu gostaria de convidar aqui a vereadora Ana Paula para secretariar os trabalhos desta Prestação de Contas. Quero anunciar aqui a composição da mesa. Doutor Fernando Oliveira, secretário da nossa cidade, prefeito Rogério Lins. Por favor, prefeito, gostaria que compôsse a mesa com a gente aqui. Presidente tem bom gosto. O ato é democrático, os 21 aprovaram. Gostaria de aqui pronunciar a Ana Paula Rossi, essa guerreira que tem tanto trabalhado pela cidade de Osasco, e ao nosso Eduardo Santana, é a composição da mesa. Fazem parte da Comissão de Saúde e Assistência Social os seguintes vereadores. Paulo César de Diz Reis, Pelé da Cândida, presidente. Valdemir Luiz de França, relator. Solicito a senhora secretária que anuncie a presença dos senhores vereadores na lista de presença para que tome assento aos seus lugares. Já estão assentados. Bom dia a todos. Vereadores presentes, o vereador Ribamar, presidente da Câmara Municipal. Vereador Alex, vice-presidente, primeiro vice-presidente da Câmara. Vereador De Paula, Tony Olo, Ricardo Silva, Rogério Santos, Tinha, Lúcia da Saúde e Jair Assaf. Ah, já falei o Alex. Solicito à secretária que anuncie a ficha de presença das mais autoridades e do público aqui presente, e que todos, em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora dos trabalhos dessa audiência. Sr. Francisco Augusto, aposentado. Eduardo Santana Cordeiro, diretoria de gestão e controle. Fernando Juliane, funcionário público. Daniel Alves, motorista. Giovana Alves. Zoliana Alves. Maria Aparecida da Silva, atendente. Giovana Cogo, oficial administrativo. Graziele Indinato, assessora da secretária de Junta de Saúde. Ângela Fernando, secretária de Junta de Saúde. Rubens Almeida. Zé Rosa Show, da Associação Gente Inocente. Jusinvaldo Araújo Paulo, secretário da Associação Gente Inocente. Obrigado, secretária. Quero solicitar à secretária, novamente, que proceda à leitura do ofício 5 de 2020. Vejamos. Ofício Comissões nº 5, 2020. Ao excelentíssimo senhor Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto, audiência pública. Senhor presidente, Informo, vossa excelência, sobre a realização da audiência pública, no dia 28 de fevereiro de 2020, às 10 horas, no Plenário Tiradentes, pela Comissão de Saúde e Assistência Social, sobre o tema Prestação de Contas do Terceiro Quadrimestre do ano de 2019, em conformidade à Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, preceituado no artigo 36, parágrafo 5º, conforme solicitação do ofício nº 236, barra 2020, da Secretaria de Saúde do município de Osasco, de 6 de fevereiro de 2020. Assim, solicito para a realização do evento, convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, recepção, confecção de ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite, através do e-mail, a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, assina Paulo César Dias dos Reis, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social. Na pessoa do prefeito Rogério Lins, eu quero agradecer a presença de todos os palestrantes, agradecer a presença dos vereadores, público e imprensa aqui presente, para prestear essa audiência pública, tão importante, escrajecedora para a nossa população, que cobra muito isso da gente. Informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canal 7 da Operadora Net, canal 3 da Cabo Net Digital, com reprises durante a semana, consulte os horários em nosso portal. Para assistir pelo YouTube, o evento estará disponível e poderá ser assistido a qualquer momento na internet. www.osascosp.leg.br O público que é presente pode participar retirando formulários na recepção ou com nossos assessores, que estão aí ao lado, para que não haja depois cobrança querendo fazer a pergunta pessoalmente. Então, está ali as fichas. Levanta aí as fichas. Quem tiver sua pergunta, por favor. As questões, Pitty, não serão respondidas na parte final do evento. Eu quero convidar aqui... Quero convidar aqui o Eduardo Santana, para que expõe aqui... Tribuna está inteira à disposição, Eduardo. Obrigado. 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 Bom, muito bom dia a todos os presentes e autoridades. Eu gostaria, se possível, de que o cronômetro fosse colocado em 20 minutos, por favor, para que eu pudesse me orientar em relação ao meu tempo de apresentação. Esse é o relatório do terceiro quadrimestre de 2019, relatório anual de gestão, compreende o terceiro quadrimestre para completar o ano de 2019. Ele se refere à programação plurianual... Desculpa, foi colocado 30 minutos, são 20, por favor. Obrigado. Sobre o plano plurianual de 2018 a 2021, no qual nós chegamos com esse relatório a 50% do plano percorrido. Estamos na metade do caminho desse plano plurianual. Esse plano plurianual foi avaliado e foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em 2017. É o plano de 2018 a 2021. Ele é organizado no ano anterior. Essa é a composição do Conselho Municipal de Saúde, a composição atual. O Conselho Municipal de Saúde tem eleição para esse ano agendada. E essa é a lei que embasa a apresentação. Ela está dividida em três partes. A parte orçamentária, a parte de ouvidoria, auditoria e a parte de produção, informação da produção em saúde. Bom, em relação ao relatório do montante dos repasses daquilo que o município recebe, considerando a Secretaria de Saúde como um ente inseparado da prefeitura, a Secretaria da Saúde recebe, então, três fontes de financiamento. Um financiamento municipal, um financiamento estadual e um financiamento federal. Existe uma determinação de valores, de percentuais de impostos a serem aplicados na saúde, nesse caso, para a prefeitura, 15%. Aquele primeiro quadro em cima é o montante arrecadado pela prefeitura. Nós tínhamos uma previsão aproximada de 1 bilhão e 600 milhões e a arrecadação prevista foi inferior à arrecadação real. A arrecadação real chegou perto de 2 bilhões e a aplicação em saúde precisa ser de pelo menos 15% disso. Ainda tivemos receitas adicionais, que são as receitas do governo do Estado e a receita da União. São receitas comuns, que recebemos todos os anos. E a nossa previsão também foi inferior ao que aconteceu. Como todos sabem, nós fizemos um trabalho de melhora da informação da produção e de aproveitamento melhor de emendas parlamentares e nós conseguimos um aumento expressivo nisso. A previsão era de 82 milhões e essa previsão de 82 milhões ocorreu porque, no ano de 2018, a arrecadação, nesse caso, foi de 80. Então, nós tínhamos uma previsão de ampliar em 2 milhões. Mas o nosso resultado final foi 93 milhões, graças ao trabalho das pessoas que estão relacionadas com as emendas parlamentares e também ao pessoal da Unidade de Avaliação e Controle, que trabalhou na melhora da informação da produção, portanto, na melhora e no aumento dos repassos federais e estaduais. Aqui é sobre o que nós aplicamos em saúde por subfunção. Dividindo aqui a atenção básica, assistência hospitalar, ambulatorial, suporte profilático, que inclui os medicamentos. Considerando a somatória daquilo que a gente recebeu de fora e aquilo que a gente aplicou nosso. A nossa aplicação, como eu disse no slide anterior, precisa ser de pelo menos 15%. O Osasco fez uma aplicação maior do que isso, de 30%. Essa fonte é do Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPES. Todas as informações desses dois slides estão em detalhes no CIOPES e o CIOPES é de acesso público. Aqui eu fiz uma comparação com o ano anterior. No ano anterior, a gente também aplicou 30%. A nossa meta principal é de diminuir essa aplicação do recurso municipal e aumentar a aplicação do recurso estadual e federal. Conseguimos aumentar a aplicação externa, mas ainda precisamos diminuir um pouco a aplicação do município em saúde, justamente porque as outras secretarias também necessitam dos recursos financeiros, da prefeitura. Isso se deu em muitos aspectos pelas questões que a gente precisa compor e que a gente precisou fazer, enfim, pagamentos de anos anteriores, por exemplo. Então, em relação ao uso dos recursos próprios, a lei diz 15%, nós aplicamos 30%, nós aplicamos 30%, perfazendo esse montante, e ainda somando com os recursos transferidos. Aquela lista é a lista de impostos que geram esses recursos, os recursos próprios, e em cumprimento ao artigo 7º da lei 141, nós atingimos a meta, dobramos, na verdade. A segunda parte do relatório diz respeito à questão das auditorias e ouvidorias. A novidade do município foi a inserção do sistema Ouvidor SUS. O sistema Ouvidor SUS é um sistema aberto para o Estado e aberto para o Ministério da Saúde, e, portanto, ambos os entes podem acompanhar aquilo que está acontecendo na ouvidoria do município de Osasco a partir do ano passado. A Carol Amaro Alves foi nomeada como ouvidora do município dentro do Ouvidor SUS, e nós apuramos que as solicitações representam quase metade de todas as manifestações da ouvidoria, seguidos das reclamações, e nós também temos denúncias, elogios e outras sugestões. Esses dados são usados para melhorar, para avaliar, monitorar e melhorar o sistema de gestão em saúde, e estão sendo acompanhados agora com mais detalhamento. O sistema de auditoria também ganhou uma nova estrutura, novos auditores, inclusive, nomeados, a Comissão de Avaliação de Contratos também ativa. O relatório, esse slide foi acrescentado, tem um relatório em separado, e a Comissão de Avaliação de Contratos está à disposição daqueles que quiserem conhecer em detalhes o trabalho deles. Todas as organizações sociais que prestam serviço, prestaram serviço, desde a Fundação ABC, passando pelo Instituto Pacaembu, o IGATS, o Instituto Alfa, todos esses têm acompanhamento dessa comissão, com relatórios mensais, sobre a execução dos serviços e sobre a execução financeira e orçamentária deles. Essas são as nossas unidades de referência. Desculpa, são as nossas unidades de saúde. São 35 unidades de referência em saúde. Unidades de referência é uma nomenclatura para se referir às unidades básicas de saúde, no sentido de apontar que elas são a referência em saúde, e devem se tornar a referência em saúde no município. Houve necessidades de mudanças na questão de incluir residências terapêuticas. Esse trabalho é constante de monitoramento do Quines. Aqui a gente cadastra tanto os estabelecimentos quanto os profissionais. Dois minutos é o tempo que me resta, é isso? Ah, ok. Desculpa, estava correndo por causa disso. Bom, então vamos para a produção ambulatorial, para a produção hospitalar, e outras informações em saúde que temos agora. Aqui é um montante de procedimentos. Procedimentos em números, quantitativo de procedimentos, divididos por grupos de procedimentos. A análise desse item é uma análise que precisa ser contínua e anual, no sentido de que nós precisamos aumentar as ações de promoção e prevenção, evitando o aumento dos outros itens. As ações de ação e prevenção, além de serem mais baratas, são também ações mais efetivas em resultados finais dos indicadores de morbidade e mortalidade do município. E por isso a gente acompanha isso com frequência. Esse quadro, ele carece de uma atualização, mas nós continuamos atentos nisso. Há uma oficina de planejamento agendada para o mês de abril. Os senhores vereadores, como acompanharam-a no ano passado, podem acompanhá-la também nesse ano. É a oficina de planejamento da Unidade de Avaliação e Controle, em conjunto com os outros departamentos, especialmente o departamento de atenção básica, para a gente estudar como inverter essa lógica. A lógica de que nós precisamos aumentar o número de atendimentos, ou percentual, a proporção de atendimentos na atenção primária e diminuir a proporção de atendimentos na urgência e emergência. Além de outras coisas, além de outros sistemas formais que a gente precisa cuidar, como o sistema de informação do câncer e, entre outras coisas mais detalhadas em relação aos sistemas de informação em saúde. Mas esse é o nosso ponto principal, que nós vamos trabalhar nisso para chegarmos aos percentuais recomendados pelo Ministério da Saúde. Como vocês veem, 63% é a recomendação de atendimentos na atenção básica. E aqui são as internações hospitalares. Eu fiz uma pequena comparação com 2018 e aqui a gente teve uma mudança importante no sentido da diminuição das internações por causas externas. As causas externas estão relacionadas a acidentes, a casos de violência. Por algum motivo, a gente teve uma diminuição de 2018 para 2019. Claro que vocês veem gravidez e parto como primeira causa de internação. A gente exclui, não é? A primeira causa de internação em Osasco é essas lesões, essas são as causas externas, consequências externas, o que inclui a violência. Não é a principal causa de morte, mas ainda é a principal causa de internação no nosso município, embora tenha havido uma pequena diminuição. Uma análise também concreta estamos fazendo em relação às causas de internação que são sensíveis à atenção básica. A atenção básica é o nosso foco, tem sido o nosso foco na questão do planejamento e das ações. Nesse momento, o departamento está recebendo uma atenção especial de toda a gestão e de todas as outras diretorias. Causas sensíveis à atenção básica são pessoas que foram internadas por doenças que têm prevenção ou que podem ter tratamento na atenção primária sem necessidade de internação. são agravamentos de casos. A gente também tem acompanhado esse índice, embora ele tenha diminuído um pouco de 2018 para 2019, nós ainda estamos atentos nele para que ele permaneça diminuindo. Aqui foi um print da página das causas de morte. Os óbitos. Os óbitos não seguem as causas de internação, embora as causas externas sejam as principais causas de internação, ela não é a principal causa de morte. A principal causa de morte em Osasco são as doenças do aparelho circulatório, assim como ela é do Brasil inteiro, assim como é no mundo inteiro. Tem ali as causas externas, elas estão lá com 542. Ela não representa as causas principais. Está longe. Representa um quinto das mortes pela causa principal, que é a doença cardíaca. Outro ponto de acompanhamento são os partos. E aqui, mais uma vez, a gente está voltando a falar sobre a atenção primária. Por quê? E não sobre a maternidade. Sobre a atenção primária e não sobre a maternidade. Também estamos acompanhando o percentual de partos cesários. E aqui cabe uma análise um pouco maior, mais ampla, que preferimos fazer nesse momento na audiência pública, justamente por causa de projetos do Estado que podem estimular o aumento do parto cesário, com o viés de que isso salva vidas de crianças. Então, nós trouxemos aqui algumas informações de fora, de outros países, da Organização Mundial da Saúde, para esclarecer melhor, especialmente para os senhores parlamentares, todo mundo que está aqui, claro, em relação ao que é de fato o que a literatura diz sobre essa escolha pelo parto normal, ou pelo parto cesariano. No Brasil, considerando apenas o sistema público, sem o sistema privado, 60% dos partos são normais. E aqui em Osasco, nós atingimos 59%. Estamos próximos do que acontece no Brasil, somando aqueles dois ali. Significa, então, que nós temos cerca de 40% de partos cesários. O que diz a OMS a respeito? Esse documento está à disposição. Em qualquer buscador na internet, por esse título, você encontra esse documento na íntegra, traduzido por português, que nós usamos para a nossa análise. Em relação ao viés de salvar a vida de crianças. Esse estudo é um estudo multicêntrico, considerando os 191 países membros da OMS, as taxas de cesárias maiores que 10% não estão associadas com a redução da mortalidade materna ou a mortalidade neonatal, a mortalidade da criança. Significa que, ok, a cesariana, em muitos casos, salva a vida da criança, salva a vida da mãe. Mas, se uma taxa em um país é maior do que 10%, essa não é a relação a ser feita. Com certeza, são outras escolhas, e a gente pode, inclusive, caminhar para o caminho inverso. No Brasil, considerando o sistema público, 40% são cesárias, aqui em Osasco também. E, no total, considerando o sistema privado, o sistema privado eleva a taxa. Existem artigos, esse daqui foi publicado na PubMed, que é uma revista científica, eu trouxe também, que mostra um aumento significativo de lesão orgânica e de outros riscos para a mãe quando ela é submetida ao parto cesário. E a OMS está se preocupando, já criou um índice para acompanhar o percentual no mundo inteiro e poder comparar os países, as regiões, e comparar o mesmo país ao longo do tempo. E aqui eu trouxe uma última informação a respeito disso. Eu selecionei dois países superdesenvolvidos. Lá, a taxa de cesárias é de 17%. A taxa de cesárias, 17%, lá, causa três óbitos maternos a cada 100 mil nascidos vírus. No Brasil, as cesárias são 55% dos partos. E a gente tem 64,5 óbitos maternos a cada 100 mil. Se a gente olhar só por isso, nós temos um aumento expressivo do número de óbitos. Agora, o tipo de parto não é só ele a causa disso. Claro que não. O que a gente precisa melhorar, que a gente sabe que influencia nisso, é o pré-natal, por exemplo, a presença de hipertensão ou de infecção urinária. A idade da mãe, taxa de meninas, adolescentes, grávidas. E o estado de saúde geral da mãe, nutrição, presença de outras doenças. São esses fatores que precisam ser avaliados e controlados. O Ministério da Saúde, preocupado com isso, criou agora, a partir de 2020, o nosso financiamento da atenção básica está embasado em número de equipes, já não é mais per capita. Nós vamos receber por pessoas cadastradas, por equipes cadastradas. E também pelo nosso desempenho nesses indicadores. E esses indicadores dizem respeito às questões que estavam relacionadas ao slide anterior. Proporção de gestante com pelo menos seis consultas. Então, nós precisamos garantir um pré-natal com pelo menos seis consultas. Proporção de gestantes que fizeram exame de sífilis e de HIV, que tiveram atendimento odontológico. E aí acaba a questão da gestante, começa das crianças, cobertura vacinal, de dois tipos de vacina, especialmente. E aí dos adultos, a nossa frequência de hipertensão arterial e de diabetes é muito grande no Brasil. Então, a proporção de pessoas que estão recebendo o controle da atenção primária em relação a essas coisas. Todos esses indicadores são da atenção primária, todos esses indicadores receberão um incentivo financeiro do Ministério, os municípios que fizerem isso melhor, receberão mais, mas não é só por isso que nós vamos fazer esse acompanhamento, nós vamos trabalhar na melhorada disso, justamente porque melhora a saúde, e a qualidade de vida das pessoas, e não necessariamente apenas porque vamos receber um adicional financeiro do Ministério da Saúde. Em relação à programação anual de saúde, que é o objeto de avaliação do relatório, a programação anual é objeto desse, e também todas as ações previstas no plano plurianual. Em relação ao plano plurianual, nós temos 62,31% das metas alcançadas, e eu me refiro ao plano plurianual da saúde, aquele que está no DigiSUS, aquele que foi aprovado pelo Conselho em 2017. 30%, praticamente, de execução, e algumas não executadas até este momento. Lembrando que nós estamos na metade do caminho. Esse relatório foi avaliado, apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde, em 18 de fevereiro deste ano, ou duas semanas atrás. E ele se refere ao cumprimento do artigo 41, da Lei 141, de 2012, que dá conta dos relatórios quadrimestrais de gestão e do relatório anual de gestão. No tempo eu tenho 10 segundos, e o secretário, o doutor Fernando, vai fazer uma continuidade dessa minha apresentação. Por isso eu convido para vir aqui na tribuna, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, agradecer à Casa por nos receber de braço aberto. O intuito hoje é a demonstração da prestação de conta do ano de 2019. Dentro do nosso plano de trabalho na saúde, a última vez que a gente esteve aqui, a gente teve uma conta reprovada. Hoje a gente traz as contas aprovadas, com nove votos a favor e duas abstenções. Diante do nosso plano de trabalho, a gente conseguiu muitas realizações favoráveis e concretizações. É notório no município a transformação que está passando a saúde. Os problemas ainda existem, mas o nosso propósito de melhorar a saúde do município, principalmente no setor de atenção básica, onde é a promoção de saúde, a gente vai conquistando com grande sucesso essa meta que a gente está conseguindo. Dentro do plano de trabalho, a gente está passando por uma reestruturação das estruturas físicas. Nós temos hoje 73 estruturas físicas. Dessas, 62 são operacionais. E dentro do nosso plano de trabalho, pelo menos 42 dessas estruturas irão passar por alguma reestruturação, reforma ou readequação. Isso envolve as estruturas físicas. Dentro da distribuição, da compra e das contratações, envolve o quê? Os processos licitatórios, chamamentos públicos. Quando a gente começou, no início da gestão, tinha muito contrato indenizatório. Isso aí a gente perde a credibilidade diante dos fornecedores, diante dos empresários. Qual a melhor forma, o melhor preço da gente conseguir atingir a credibilidade e conseguir a acreditação diante do mercado? Isso é a realizações de licitações e chamamentos públicos. A gente tem tido bastante sucesso nesse segmento, com algumas licitações e chamamentos concretizados, com efetiva melhora no preço e na qualidade. E a outra tangente que inclui nosso plano de trabalho é o RH, que é o nosso maior bem, que são as pessoas para cuidar de pessoas. E, dentro do RH, o que a gente já conseguiu elaborar? Uma reestruturação do organograma hierárquico e uma capacitação dos líderes. A gente promoveu um curso de capacitação que foi disponibilizado de 150 vagas para os nossos líderes. Então, o objetivo aqui hoje é a prestação de contas. A gente vem trazer as contas aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde. E eu estou muito satisfeito com o resultado do nosso trabalho em 11 meses diante da pasta. Eu acho que é notório a melhora da saúde no município de Osasco. Existem problemas? Existem problemas. Já foram, já são diagnosticados e já estão sendo trabalhados. É isso. Agradecer mais uma vez ao Legislativo, à presença do Prefeito e ao Presidente. Muito obrigado, doutor Fernando Oliveira, pela sua explanação. Eu quero abrir essa parte agora da audiência pública para que os nobres vereadores façam uso da tribuna e as suas perguntas pelo período de três minutos. Os três minutos, eles, deixa bem claro, não foram colocados pela Comissão de Saúde, ele está no Regimento Interno e a gente gostaria muito que todos os vereadores cumprissem de acordo com o Regimento Interno os três minutos que são aqui concedidos a cada um deles. Eu gostaria de convidar agora gostaria de chamar o vereador Josias da Juco para que fizesse uso da palavra e a tribuna está à sua inteira disposição. Quero saudar os vereadores, saudar a imprensa, em especial também quero saudar os funcionários da Secretaria da Secretaria de Saúde, daquele que limpa aquele equipamento de saúde, até o médico que faz o atendimento dos munícipes da nossa cidade. Acho que é um conjunto de todas as partes para um atendimento. Prefeito, eu vim hoje nessa tribuna, mas agradecer um compromisso assumido de vossa excelência com esse vereador e, sem dúvida nenhuma, com a cidade de Osasco. Quando nós colocamos no primeiro momento as reformas das unidades, das UBS da nossa cidade, eu lembro que a unidade lá do Jaguaribe foi contemplada com a reforma. E, nesse período da reforma, a gente até ouviu comentário de pessoas que era simplesmente uma pintura, que era simplesmente uma melhoria básica no local. Mas eu estou aqui diante dos colegas vereadores e quem está nos assistindo que eu tenho acompanhado ali de perto praticamente todos os dias. Eu acho que nosso papel, sim, é fiscalizar e não é uma reforma, mas sim uma construção de uma nova unidade. É lógico que se fala uma reforma, porque o propósito inicial, secretário, era, sim, uma reforma. Mas, quando a gente percebe que tem uma empresa séria que também atende o pedido da administração, porque ela também poderia não atender. Fala, olha, eu quero só reformar. E ela, imediatamente, junto com os técnicos, o vereador Tony Olo, entendeu que lá teria que construir uma nova unidade. E essa construção, prefeito, ela não está só acontecendo com a participação dos engenheiros, com a participação da fiscalização da prefeitura, do legislativo. Ela também tem o conselho gestor de saúde daquela unidade, que participa, que acompanha. nós temos um grupo de funcionários que acompanham a reforma e a construção. A gente fala reforma, mas a construção. Mas, secretário, eu quero também deixar claro que, nesse período, mesmo que o engenheiro, o arquiteto, o vereador Ana Paula, ele tenha uma visão, quando você conversa com quem trabalha no dia a dia, ele percebe que as alterações têm que ser feitas dentro de um planejamento que é feito. E, lá, algumas coisas mudaram para melhor. Como exemplo, mudar a farmácia de local para que a pessoa, quando vai retirar o seu medicamento, tenha um atendimento de qualidade, não fique em pé. Mudar-se uma telha para dar uma claridade melhor dentro da OBS para não ficar um local escuro. Então, eu venho aqui agradecer pelo trabalho que está sendo feito lá. É lógico que a gente reconhece sim a Uninove, que está nessa parceria, mas que entendeu que lá não era simplesmente pintar ou rebocar, mas sim a construção. Falar também, prefeito, que eu encaminhei uma emenda parlamentar tanto para a unidade de saúde lá do Jaguaribe para a compra de equipamentos e agora uma emenda parlamentar para a compra de uma... um carro, na verdade, uma ambulância para o consultório de rua, o qual eu tanto gosto, tanto respeito. quero mandar um abraço aqui para o Michel, que é um dos enfermeiros lá, doutor, que faz um trabalho com esses moradores de rua ou em situação de rua que muitas vezes são invisíveis na nossa cidade, mas são eles que vão lá e fazem curativo, fazem um medicamento que eles precisam. Então, prefeito, muito obrigado. Aqui saudar o presidente, o Pelé, o presidente da Câmara, o vereador Ribamar, e o secretário que tem nos recebido sempre com muita atenção. Obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado, vereador Josias. Aqui, o seu pronunciamento só enriquece o debate democrático que temos na cidade. Gostaria de chamar agora o vereador Tinha de Ferreira para que faça uso da tribuna. A tribuna está à sua inteira disposição. Nossa Excelência tem três minutos. Boa tarde. Bom dia a todos. Presidente, primeiro aqui eu tenho uns questionamentos. Primeiro, até hoje, eu não tive uma explicação nessas 250 mortes até hoje em 90 dias dentro de um único hospital Antônio Gigre. 48% para quem não sabe, gente, dizia que era conversa furada, isso aqui são todos atestados de óbito desses 90 dias. 48% por morte choque séptico. Para quem não sabe, isso é infecção hospitalar. E essas aqui são as 100 do mês de julho. Foi quando o prefeito ficou lá desinternado, brincando lá de paciente dentro do hospital. Teve o maior número de mortes dentro daquele hospital. 102 pessoas. Maior número de mortes quando o prefeito ficou dizendo que ali tinha especialização de queimadura e que não tinha. Está aqui, 100. São 100 atestados de óbito. E quando nós vimos aqui a explicação aqui, aí eu percebo porque isso continua acontecendo e morrendo lá dentro. Investimento em epidemiologista. Um milhão e meio no ano. Vocês já entenderam que não atacaram a infecção hospitalar. Quando se diz que nós investimos 30% e continua morrendo, então, gente, o que falta nessa cidade, o que falta no hospital e o que falta na administração dessa administração é gestão. Uma má gestão. Isso está claro. quando se fala aqui em fornecedor e médico, tem um tal do enfermeiro César que coordena os médicos. Eu quero saber por que ele escala os médicos da tal de Pires, os médicos da prefeitura, tem médico da prefeitura que vai trabalhar no lugar, o da Pires trabalha no lugar deles, se ganham e diz que está tendo uma rachadinha dividindo o dinheiro com o secretário. Isso eu quero saber. Isso eu já tenho provas comigo com a minha escala que eu estou acompanhando e estou pegando esses médicos que são da Pires trabalhando pelos médicos efetivos. Isso eu já tenho essas provas comigo. E quando você diz a Pires aqui, eu não entendi. Continua com o mesmo número de médicos. Por que subiram da Pires 4 milhões e 200 para 5 milhões e 200 e pagando por um idealizatório? Segundo aqui a informação que devolve um milhão para o secretário que diz que chega na mão do prefeito. Isso eles têm que explicar. E quando você fala aqui em 2018, 2019 uma diminuição de 15% de internação, claro que tem. Você não tem neurologista 24 horas no hospital, você não tem cardiologista, você não tem pneumologista, você não tem urologista, você não tem ultrassom 24 horas, você não tem uma ressonância. Claro que tem que diminuir o número e morrer mais gente. Isso é automático. E agora uma coisa que eu quero que o prefeito explique. a Pacaembu perdeu o chamamento público, abriram lá um recurso para ela e reclassificaram a Pacaembu e que, aliás, que são responsáveis pelas 250 mortes dos 90 dias e deram o prêmio para ela com mais três uvas por indenizatório, por chamamento, por, não por indenizatório, gente, falhou agora, por, não por agressão, por emergencial. Deram as três uvas para ele que estão matando, destruindo a saúde pública da cidade. Eu quero saber por que o prefeito continua com a Pacaembu dentro dessa cidade, matando, sem competência nenhuma, porque os números mostram. Isso eu quero que explique aqui também. E também tem uma denúncia aí que devolve um milhão de votos que vai para Pedro Sotero e chega no prefeito da própria Pacaembu que tira duas quarteirizadas. Isso também, isso é tudo propina de denúncia. Por isso vocês entendem porque a saúde não avança. Para concluir, presidente, eu quero saber, presidente, também aqui, por que se paga o indenizatório para a oficina, até agora, para a oficina lá em Poá, Osasco não tem oficina para arrumar carros para pagar para o indenizatório? Por que tem que ser em Poá? Agora, presidente, eu achei que estranho, nós temos um emergencial de 110 mil reais para 10 ambulâncias. Eu quero saber por que o secretário fez outro emergencial de 330 mil reais, 200% a mais, pagando também para o indenizatório. Que ele mesmo diz aqui na fala dele que diminuiu, não diminuiu nada o indenizatório. O que mais tem na Secretaria da Saúde é indenizatórios. Dizematório para tudo. O por que até hoje não licitou, não fez um chamamento público da Pires, que está aqui um ano pagando indenizatório, um ano e meio quase. Eu não entendi. Então, tudo isso, a brecha para propina. E agora, o pior de tudo, aqui nessa tribuna eu falei essa semana, novos vereadores sabem, chegou uma denúncia para mim, que eu deixei bem claro aqui. Senhor secretário da Saúde, fornecedor me procuraram que estão pedindo 5% dos contratos para a campanha do prefeito. E falei aqui, prefeito, isso é uma denúncia. O senhor, se não estiver pegando esses 5% dessa propina, você manda o secretário embora amanhã. Pelo jeito, o secretário está aqui, o senhor está aqui, então estou pegando a propina. E não tem onde o que falar. Aí eu digo, só para concluir, presidente, é para concluir. Outra coisa, não é secretário? Pode ficar falando na cidade que o senhor já tomou cana de nove meses, que o senhor pode tomar mais cana de três anos, que o senhor está ganhando aí, o senhor pode até garantir uma cana de três anos que o senhor aguenta. Para de falar isso, porque as pessoas vêm falar para nós. O senhor está falando demais. Então é um sinal que a Secretaria da Saúde hoje, hoje é o maior veio da propina da corrupção dessa cidade da Secretaria da Saúde. Vocês entendem por que mata cada dia que passa, não tem remédio, remédio comprando a 700%, porque não se usa a ata da CIOeste, se usa a ata da CIOeste é 700% a menos, porque se usa certas empresas aí, pagam ainda indenizatório. Democraticamente, para concluir, fazer um favor. Obrigado. Quer tanta denúncia, presidente? É tanta coisa aqui errada nessa cidade? Desculpa, gente. A saúde vai continuar matando e vai continuar tendo esses óbitos. Tendo esses óbitos. Isso é demais. Muito obrigado, vereador. É muita coisa ruim acontecendo aqui na saúde que eu acho que as pessoas que estão aqui têm que saber explicar. Prefeito, secretário da Saúde, se montar uma quadrilha, um crime organizado dentro da Secretaria da Saúde, para com isso, porque vai ser todo mundo preso. Muito obrigado, vereador, pelas suas palavras. Eu gostaria de convidar agora para fazer uso da tribuna a vereadora Lúcia, da Saúde. A senhora tem a tribuna inteira à disposição pelo período de três minutos. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, mesa, em nome do meu presidente, em nome do nosso prefeito, Rogério Lins. Bom dia a todos vocês. Quero cumprimentar, prefeito, e falar da minha felicidade por você estar aqui hoje num dia especial para nós, que é a prestação de contas. E quero também, prefeito, falar da minha gratidão por esses postos de saúde, como Laria do Nino, Jaguaribe e outros postos mais que estão sendo reformados ou construídos, como o próprio Josias aqui disse. E quero aqui, prefeito, dizer para você assim, já está bom, mas precisamos pontuar algumas coisas e não posso deixar aqui de falar. Então, eu gostaria de pedir, senhor prefeito, primeiramente, é na contratação dos médicos, que não seja no pronto-socorro, que não seja para atender a cinco minutos, quatro minutos ou três minutos, porque nós dependemos muito disso, de um bom atendimento, porque não adianta você fazer e você não ter esse bom atendimento de pessoas que amem pessoas. Então, isso é muito importante. Dizer também, prefeito, perguntar, se o prefeito, junto com o secretário de saúde, como para receber essas pessoas que podem estar com o coronavírus. Então, queria dizer se já estão preparados, se já tem a unidade básica, se os enfermeiros, técnicos de enfermagem, até mesmo a pessoa de limpeza tem que estar preparada para estar recebendo esses pacientes. Então, essa pergunta eu quero fazer para o prefeito, falar para o prefeito também que nós estamos lutando muito contra o câncer aqui em Osasco, no Brasil todo, e dizer, prefeito, que nós temos que lutar muito e pedir a tua força junto com o Estado, junto com o Estado para estar atendendo esses pacientes, porque, na realidade, quando sai a vaga o paciente já acaba realmente já não estando mais aqui entre nós, pela espera dessa transferência, que sei também que não é problema do nosso município, mas quero dizer aqui, chamar a atenção, que desde quando eu entrei eu pedi e até conversei já com o secretário de saúde para rever que nós aqui temos central de vagas, não é central de regulação, e nós tratamos com vida, prefeito. Veja com carinho, porque é um momento que nós temos que cuidar e hoje só se fala disso na nossa cidade. A prevenção é o posto de saúde, eu sempre amei trabalhar na área da saúde, eu sempre tratei os pacientes como clientes, sempre ouvi a todos, sempre dei amor, e é o que está faltando na nossa cidade. Você está ganhando, tem um time bom, não ponha pessoas que estão fora da caixinha, que não saiba quem elas são para fazer um atendimento lá em cima e pisar na cabeça dos pequenos, de agente comunitário, de chefe de unidade, porque nós temos que respeitar primeiramente também quem está lá abrindo e fechando o posto e atendendo aquelas pessoas com carinho. E, por último, eu quero falar aqui, prefeito, nós fizemos um projeto aqui na Câmara, um centro de prevenção ao suicídio, que é muito importante para Osasco. É muito importante para Osasco e eu gostaria que você visse realmente com carinho um centro de prevenção ao suicídio, de atenção especializada ao suicídio. Então, eu quero te pedir com carinho que você veja esse projeto que já saiu aqui da Câmara, que já foi para o prefeito. Então, era isso, prefeito, que eu gostaria de falar para o senhor. Muito obrigado, vereadora Lúcia, essa batalhadora da saúde lutando sempre pelo bem-estar da nossa população. Suas palavras enriquecem bastante esse debate e essa audiência pública. Eu gostaria muito de chamar aqui o vereador Ricardo Silva, para que fizesse uso da palavra. A tribuna está inteira à disposição, o vereador Ricardo. O senhor tem três minutos. Então, eu gostaria de convidar o vereador De Paula para que faça esse uso da tribuna. O mesmo tem três minutos à sua inteira disposição. Bom dia, senhor presidente. Dessa prestação de conta, vereador Pelé, prefeito, cumprimento todos os vereadores, todo o público presente, os funcionários aqui da saúde. Esse é um tema, presidente Pelé, que eu tenho atuado, tenho me dedicado, tenho procurado aprender cada dia, porque eu considero que é um tema muito importante aqui na nossa cidade, que tem mais de 80% de reclamação por todos os cantos da cidade, por onde você anda. Eu tenho dado a minha contribuição, tenho mandado a emenda do ano de 2017, mandei a minha emenda para a reforma do pronto-socorro da Vileirosa, o vereador Pelé mandou para a UBS. No ano de 2018, eu destinei para comprar um carro para o transporte das pessoas em tratamento, câncer, hemodiálise. No ano de 2019, eu destinei para a compra de equipamentos oftalmológicos, porque é um caso muito sério, tem mais de 30, 40 mil pessoas aguardando algum tipo de procedimento na oftalmologia, nós temos apenas 9 profissionais, 2, 3 aposentou, então é um caso muito grave, as pessoas continuam aguardando e sofrendo muito na oftalmologia. No ano de 2020, eu fiz uma enquete onde estou destinando os 300 mil reais a qual eu tenho o direito para a compra de equipamentos para a maternidade Amador Aguiar, então é um tema que me interessa muito, mas também que eu tenho uma grande preocupação com relação a várias leis, leis importantes que nós aprovamos aqui nessa casa, que no meu entendimento e no entendimento da população não está sendo cumprido, que é o teste da linguinha, que é a lei 4822, que dispõe sobre o tempo máximo de atendimento de espera para a realização de procedimentos médicos nas unidades, que determina prazo para consultas, exames e cirurgias, tem a lei, foi aprovada por essa casa, foi sancionada e não está sendo cumprido, é a lei do prontuário eletrônico, que nós consideramos muito importante, se levasse isso a sério, reduzia o custo do investimento na saúde e aumentava a qualidade, é a divulgação da lista de medicamentos, é o serviço especial gratuito de transporte para tratamento da saúde, não está sendo cumprido essa lei, nós temos uma demanda de mais de 140 pessoas aguardam para fazer hemodiálise, câncer e o município não está atendendo, a lista é muito grande, são dispensados 30, 40 pessoas por dia na secretaria e a secretaria não tem registro dessa situação, fui lá, alertei, que é um caso que nós consideramos muito grave, uma lei que determina para que ligue para os pacientes, vocês vão vir na consulta, vão vir no exame, vão vir na cirurgia, é de conhecimento de todos que nós perdemos mais de 33% das consultas, dos exames e das cirurgias marcadas no município, é lei, tem determinação, não está sendo cumprido, a fila de espera na nossa cidade, existe hoje, eu estou aqui com a lista da secretaria, existe 283.298 pessoas aguardando algum procedimento na saúde do município, 283.000 pessoas aguardando algum procedimento, isso eu considero muito grave e precisa que seja tomado providência com relação a essa situação tão grave do município, eu tenho feito o apontamento para que fosse feita a atualização dos dados, até hoje nós não vimos nenhuma ação por parte da prefeitura com relação a isso, tenho feito indicação para se fazer um cross municipal, uma regulação, foi prometido e até agora não foi cumprido, falaram que ia fazer aqui na Esporte Clube Corinthians, na Nova Granada, até agora esse momento não foi feito, reclamação com relação a UPA, a demora nos atendimentos, nós, eu fiz a indicação para valorização de todos os profissionais da saúde, o pessoal que são os gestores das unidades, é triste a realidade, porque ganham muito pouco, precisam que seja valorizado esses, com relação a UBS do Rochidale, que foi prometido, que iam se fazer alguma coisa, tem aí 3, 4 anos que nós estamos aguardando, tem um prédio lá que está sendo feito, começou para a UPA, nós não sabemos se vai ser UBS, se vai ser pronto-socorro, precisa-se resolver as situações, são várias as indicações que nós temos aqui, com relação a uma indicação que nós fizemos aqui, que precisa ser tomada providência do transporte gratuito, nós fizemos a indicação, foi mandada para o prefeito, do dinheiro que a Câmara Municipal devolveu, 7 milhões e 800, presidente, eu preciso, eu respeito o regimento, mas aqui eu considero de extrema importância, tem aqui a assinatura de vossa excelência, que é um vereador que defende essa matéria, tem a assinatura aqui de 21 vereador, pedindo para que dos 7 milhões e pouco que a Câmara Municipal devolva, que tire 1 milhão e 50 para a compra de transporte para as pessoas em tratamento. Tenho várias outras indicações, sou respeitador do regimento, encerro a minha fala por aqui. Muito obrigado, vereador De Paula, a gente sabe que o debate aqui só envolve o nosso povo e vossa excelência tem lutado muito pelo nosso povo. Eu gostaria de chamar o líder do prefeito nesta casa, o vereador Toniollo, para que fizesse uso da palavra, o mesmo tem 3 minutos, a tribuna está inteira à disposição. Senhor presidente, vereador Pereira Cândida, saúdo toda a mesa na sua pessoa, saúdo o nosso prefeito, Rogério Lins, secretário da saúde, saúdo os meus colegas vereadores, ao público presente, a todos da imprensa aqui que estão presentes. eu saudar o meu presidente que está acompanhando também essa audiência pública. Três minutos, a gente tem que resumir bastante o que vai falar, mas nós temos bastante coisa para falar também, porque é fácil vir aqui, a gente fazer as nossas críticas, mas não vê o resultado que se fez de 3 anos para cá. Como que nós pegamos a saúde há 3 anos atrás, com maternidade fechada, inclusive, vê a evolução que nós tivemos na questão da saúde, a evolução que nós estamos tendo aí com a reforma dessas UBSs todas, tem a Novo Osasco, Rolaria do Nino, Metalúrgico, temos aí, simplesmente olhando o gráfico que foi apresentado, o município tem a obrigação de aplicar 15% do seu orçamento na saúde. Nós aplicamos 30%, quer dizer, nós estamos aplicando o dobro praticamente. Quer dizer, temos problemas, temos problemas sim, mas nós estamos correndo atrás de soluções. E eu acho que nós, enquanto casa, que como órgão fiscalizador que nós somos, também temos a obrigação de estar correndo atrás e estar encontrando soluções para que nós possamos ajudar o Executivo a fazer com que a nossa saúde melhore. Então, não basta vir aqui e a gente fazer essas críticas, críticas que já foram feitas há um ano atrás. Está certo? Porque ninguém vem falar aqui da redução da mortalidade. Por que falam do aumento dessa mortalidade que teve durante todo esse período? mas da redução da mortalidade, agora ninguém falou nada. Está certo? Então, são coisas que a gente precisa ter consciência do que nós estamos falando aqui na tribuna também. Então, eu acho que nós precisamos ajudar a fazer, encontrar soluções. E luto, inclusive, agradeço ao prefeito pela reforma lá da Olaria, a reforma do Novo Osasco, que foi feita através de uma emenda, inclusive, deste vereador do Novo Osasco. E tenho certeza de um compromisso que ele assumiu com os moradores lá do Novo Osasco, de fazer um PA lá no Novo Osasco, inclusive com uma ideia muito interessante que eu acredito que nós vamos resolver em parte a questão da saúde lá do Novo Osasco, trazer o PA novamente ali para o posto de saúde ou em um lugar mais próximo ali. isso é tentar ajudar a saúde, é tentar encontrar soluções para que a gente consiga resolver, ajudar o executivo a encontrar soluções para resolver o problema da saúde. Porque não adianta eu ir lá no Novo Osasco e ficar criticando o prefeito, criticando a Câmara Municipal, criticando os agentes da saúde, se eu não ajudar a encontrar uma solução para a gente voltar a ter um posto de saúde lá, um pronto-socorro lá para atender o pessoal. É fácil. Eu chego e falo não, mas o meu prefeito é contra mim. Não, não é. Ao contrário, nós temos que ajudar. Prefeito, olha, se nós fizermos assim, eu acho que vai dar certo. Acho que nós temos essa obrigação também. Então, eu parabenizo aqui ao meu secretário, o presidente aqui, o vereador Paulo César, o Pelé da Cândida, pela audiência pública. Agradeço aí pela oportunidade que me deu de estar vindo aqui utilizar esses três minutos. Democraticamente, eu encerro a minha fala também, cumprimentando aqui o prefeito e toda a sua equipe. Obrigado. Obrigado, vereador Toniolo, a sua experiência nessa Casa de Leis, faz com que a gente cada dia mais aprenda, não só com vossa excelência, mas também com o senhor Jair aí, que estão aqui há 30 anos e tem responsabilidade nas palavras que usam aqui para que a gente que chegou agora aprenda cada vez mais com vocês. eu gostaria de pedir aqui a minha secretária que nós vamos fazendo também aqui, nós só recebemos uma pergunta, depois que a gente fechar as perguntas, não tem como se inscrever, então eu queria saber se tem mais alguém aí que tem alguma pergunta, por favor. Tem preencha-ficha aí que a gente vai fazer ela aqui, não tem ninguém mais. Então, está bom. Então, a gente agradece, gostaria que a secretária fizesse aí a pergunta que foram perguntar da gente. Chegou uma pergunta da Aline Isidoro do Jardim Helena Maria. Por que um exame de ressonância magnética é tão demorado de se conseguir realizar na rede municipal? Como o município vem atendendo os pedidos de exame de alta complexidade? Como, por exemplo, avaliação urodinâmica? Obrigado, dona Paula, por ler essa pergunta. A gente, aqui, gostaria muito de chamar aqui o senhor prefeito, o Rogério Lins, que faz questão de responder as perguntas aqui dos vereadores. A tribuna está inteira à disposição do senhor para que o senhor possa fazer essas respostas aos nossos vereadores que fizeram as suas perguntas. Pessoal, inicialmente, os primeiros minutos da tarde, então, boa tarde. Queria, inicialmente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando da saúde da nossa cidade, que é um desafio imenso, e também cumprindo aqui uma das nossas tarefas, junto ao Poder Legislativo, junto à Secretaria da Saúde, e prestarmos contas daquilo que está sendo feito com dinheiro público. Primeiro, agradecer ao presidente, ao Pelé, que conduz essa audiência junto com a secretária Ana Paula Rossi, e agradecer ao presidente da Câmara, junto com os demais vereadores, pelo carinho que eu sempre sou recebido aqui, junto com os funcionários e demais colaboradores. Eu tive uma passagem por aqui, e aqui é um órgão que eu respeito muito, porque são vários partidos, várias bandeiras, mas, no fundo, todo mundo tem o mesmo propósito, que é lutar por melhorias para a vida da nossa população. Embora a gente possa discordar de algum pensamento, a gente tem que respeitar, porque, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa, que a nossa população seja melhor atendida nos mais diversos serviços. Agora, eu queria aproveitar essa prestação de contas, primeiro, para trazer algumas respostas para os questionamentos dos vereadores. Segundo, para a gente também apresentar algumas importantes ações que estão acontecendo e que vale a pena a gente deixar registrado. A última vez que eu vim aqui na audiência pública, foi feito um apontamento que as contas da Secretaria da Saúde haviam sido rejeitadas pelo Conselho Municipal de Saúde. E eu aqui tive a oportunidade de falar que acusação ou apontamento é uma coisa, conclusão ou condenação é outra. E que nós teríamos uma esfera para podermos nos defender e que, certamente, na próxima audiência pública que eu viesse aqui, eu traria o resultado dessas contas aprovadas. Porque qualquer pessoa pode ser acusada, o vereador Tinha conhece bem isso, mas ele vai ter a oportunidade de se defender para poder explicar se ele era culpado ou não. E aí tem um veredito final. E a gente, agora, nós tivemos um resultado final e as nossas contas, as contas da Secretaria da Saúde, foi aprovada com nove votos favoráveis e duas abstenções. Então, um dos compromissos que assumidos junto aqui com o corpo técnico da Secretaria da Saúde aqui cumprido. Outro desafio para a gente, é importante deixar registrado aqui, e eu não sou daquelas pessoas que acham que está tudo bem, muito pelo contrário. A saúde é um desafio na área pública e no setor privado. E a saúde é um desafio em todas as prefeituras, em todos os estados e no nosso país. É a principal problemática, inclusive, das cidades mais ricas. Para que a gente possa fazer um comparativo, quando nós assumimos o governo municipal, passavam na nossa atenção primária, isso não é um número fictício. Quem já foi na minha sala, e acho que a grande maioria dos vereadores aqui já teve essa oportunidade, sabe que eu acompanho em tempo real quantas pessoas passam por dia nos nossos postos de saúde, policlínicas, no serviço de urgência e emergência. Nós atendíamos, no começo do nosso governo, de 15 a 17 mil pessoas por dia na atenção primária. E ontem, a gente fechou um dia com 36 mil atendimentos. Dobrou, e tem dias que passa do dobro o número de atendimentos feitos na nossa atenção primária. E isso é devido a uma série de fatores. Um, dificuldade econômica. As pessoas hoje, muitas têm dificuldade de pagar um convênio e mesmo que tenham dificuldades no serviço público, acabam procurando o atendimento que é gratuito, que é um direito da população. Segundo, aumentou o nosso grau de confiabilidade em alguns serviços. Vou deixar aqui registrado. Em alguns serviços. Como os exames laboratoriais. É importante lembrar, que já que a gente está falando de economicidade aqui, no governo anterior, se gastava quase dois milhões de reais para a realização dos exames laboratoriais e aconteciam menos procedimentos. Esse governo foi muito defendido por alguns que estão aqui. E hoje a gente gasta menos de um milhão de reais, fazemos mais procedimentos, é o grupo DASA, que é inquestionável, é o melhor laboratório da América Latina. Científica Lab, Delboni, Lavoisier, Salomon Zopi. A gente paga menos, faz mais, alto grau de confiabilidade e também altamente aprovado pela população. E tinha uma pessoa falando aqui comigo antes de entrar na audiência. Prefeito, é complicado, porque algumas pessoas só sabem ver o lado negativo, só sabem ver o lado ruim, só sabem criticar. e mesmo depois que as coisas melhoram, essas pessoas não têm a humildade de vir reconhecer alguns avanços. E eu falei, eu não preciso de elogio, porque melhorar a saúde é minha obrigação, não preciso de elogio, porque o que está bom, o que está bom, nós vamos trabalhar para ficar muito bom. E o que está muito bom, nós vamos trabalhar para ficar ainda melhor. Na saúde, você nunca pode se acomodar. E eu repito, nós reconhecemos que a gente tem muita coisa para melhorar. Mas não tem como arrumar a casa toda de uma vez. Eu tive que escolher por onde começar. Tamanha desestrutura encontrada quando a gente assumiu o governo. As unidades de saúde, algumas delas chegavam a ser insalubres. Não tinham sequer os requisitos recomendados pela vigilância sanitária. E eu não estou falando de uma unidade ou outra, não. E assim a gente começou uma transformação estrutural na saúde pública da nossa cidade. Que, infelizmente, leva tempo. Pegamos muitas dívidas, muitas coisas questionadas e que a gente procurou corrigir. E agora eu vou apresentar também alguma evolução para vocês, para vocês entenderem. As nossas unidades de saúde tinha uma unidade que chovia mais dentro do que fora, gente. Que tinha a parede onde era a sala de vacina, a sala de inalação, totalmente mofada, embolorada. e nós vamos tendo que recuperar. E as reformas que a gente faz no nosso governo, em parceria, sim, com a iniciativa privada, junto com a Uninove, assim que a gente conseguiu organizar e a gente está ampliando essa parceria porque está dando certo, inclusive dando bolsa de estudo gratuito de medicina para alunos aqui da nossa cidade, está dando resultado. Reforma nossa não é passar tinta na parede, não. É condições de vigilância sanitária, é acessibilidade, é infraestrutura, novos serviços sendo ampliados. Vejam vocês o que são as novas unidades que a gente está entregando. Agora, no calendário do aniversário de Osasco, nós vamos entregar, terça-feira, uma nova unidade de saúde em Presidente Altino. Onde que funcionava? Alguém pode me falar? Dentro de uma igreja, em condições precárias, há muitos anos. Nosso governo teve coragem, foi lá e consolidou uma importante unidade que vai ser uma das mais bonitas e melhores da nossa cidade. Nós vamos começar, em mais alguns dias, a construção da primeira unidade de saúde do Bonança. Os moradores daquela região andavam quilômetros a pé para procurar uma unidade de saúde próxima. A gente vai construir uma unidade de saúde nova. Vamos começar agora no calendário da cidade. O pronto-socorro do Santo Antônio que tem, sim, tem, sim, excelentes profissionais. Mas quem já foi sabe que as condições que há muitos anos estruturais existem naquele local são totalmente inadequadas. Na recepção, ao sanitário. Então, você tem um excelente profissional dando um atendimento, mas você tem um ambiente totalmente hostil, insalubre. a gente teve que ter coragem e escolher por onde começar. E foi assim que a gente está fazendo. Em mais alguns dias agora, nós vamos começar, porque no final de março, nós vamos entregar, não é um pronto-socorro do Santo Antônio reformado, é um novo pronto-socorro do Santo Antônio. As pessoas vão ter orgulho, orgulho e tranquilidade de passar nessa unidade. E assim que a gente entregar o pronto-socorro do Santo Antônio, a gente vai começar ao Osmar Mesquita. Tem um novo desafio para a gente. Ali é um ponto estratégico da urgência e da emergência da Zona Norte de Osasco e que também vai ser reconfigurado. Vai passar por uma remodelação e modernização completa. Junto com isso, nós vamos fazer na UPA da Vila Menck e vamos também fazer na UPA do Conceição. Mas por etapas. A unidade de saúde, a unidade de saúde, o vereador De Paula teve comigo. Eu quero até agradecer dele reconhecer essa dificuldade que a gente tem na saúde. É importante lembrar que os primeiros dois anos do nosso governo, a Secretaria da Saúde foi inclusive gerenciada em parceria com o PSDB, que é o partido do vereador De Paula. E juntos a gente discutiu várias questões. Eu tive inclusive com ele no Rochidale procurando um imóvel para a gente alugar e tivemos dificuldade porque tem muitos imóveis apropriados, mas que não tem a documentação necessária para a gente fazer uma nova unidade de saúde. E o vereador sabe que a gente já alugou um prédio próximo do batalhão da Polícia Militar. Ele está em reforma. Eu quero até convidar o vereador junto com quem quiser participar para conhecer o que a gente está consolidando lá. Em breve, nós vamos ter uma nova unidade de saúde no Rochidale, porque eu concordo. é insalubre, é inadequado, Lúcia, para fazer um bom atendimento. Então, você tem um excelente profissional, mas em um ambiente hostil, inadequado, o atendimento não é pleno. Então, a gente também tem isso dentro do nosso cronograma. Agora, eu tenho boas notícias para vocês. Todo tipo de levantamento, acusação, eu acho que a gente tem que procurar os órgãos adequados para apontarmos isso para que a gente possa se defender. Eu não... Me desculpem, eu não vou baixar o nível aqui da minha explanação e vou me ater aqui nos avanços e nas dificuldades também que a gente tem na saúde. Então, tem coisas que eu prefiro não comentar. Então, eu trouxe dados, porque falar até papagaio fala. Então, eu trouxe alguns números. eu não quero eu não quero fazer nenhum tipo de baixa no nível aqui da nossa explanação. Vereador, 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 vereador. A gente vai, vamos lá. eu gostaria audiência vereador, desculpa, vereador, 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 audiência vereador, vereador, você esteve na tribuna, vereador. Vamos lá. Vereador, o que me estranha é que algum tempo atrás você defendia o Instituto Pires, né? O senhor defendia. De repente, o senhor mudou. O senhor mudou de posicionamento, né? Mas, ó, eu... Eu... Desculpa, desculpa. Desculpa, vereador. Eu não tive apontamento em nenhuma... Desculpa, vereador. Desculpa. Eu não vou abaixar o nível. Eu não vou. O que você tá falando de eu? Hã? Deixa eu... Pessoal... Vereador, tia. Eu gostaria dessa vez vocês querem que eu continue a explicação. Vocês gostariam que eu continuasse? Vereador. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vereador. Vereador, deixa eu mesmo responder as perguntas. Desculpa, vereador. Eu não vou descer no seu nível. Desculpa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Eu não vou descer, né, senhor? Desculpa, vereador. Voltando para os números e para os dados. Voltando para os números. Será que eu posso continuar, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Vereador. Posso continuar, gente? Não, então tá bom. Estão de ordem, nobre vereador, tia. Nobre vereador, nobre vereador, não caia, vereador. Vereador, Vossa Excelência esteve na tribuna, respeitamos a sua fala, vereador. Vereador. Olha, gente. Continua, prefeito, por favor. Bom, pessoal, eu, desculpa, eu, eu não vou. Eu, pessoal, pessoal, eu não queria descer o nível, né? Eu repito, mais uma vez aqui, é lamentável ser citado o acidente que eu passei, o acidente que eu passei, de maneira, de maneira irônica, desculpa. Vamos lá. Vereador, vamos falar de números, então? Vamos lá. Desculpa. A nossa cidade é lamentável, a nossa cidade não merece esse nível de discussão. a nossa cidade não merece esse nível de discussão. Bom, tudo bem. Tá bom, vereador, continua ironizando um acidente. Eu, eu acho que a gente tem aqui coisas mais importantes para falar do que baixar o nível da discussão. a gente... Vereador, estão de ordem, vereador DePaulo. Excelência, que é um grande respeitador do regimento, respeitasse o artigo 78 das audiências públicas, no inciso quinto, que todos os inscritos têm direito a três minutos para réplica e tréplica. Então, eu gostaria que fosse respeitado o regimento. Será? Eu vou... Concordo plenamente, sou, o regimento está para ser seguido, concordo plenamente. Mas são várias perguntas que vocês mesmo fizeram e o nobre vereador fez pergunta. O nobre vereador está reclamando que não foi. Então, ele não precisa responder sua pergunta, vereador? Então, gostaria que ele respondesse. Questão, questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que o regimento fosse cumprido, porque o regimento me dá direito a réplica e tréplica. Nós fizemos várias colocações e ficou aqui mais de dez colocações que eu precisava fazer. Eu respeitei o regimento. Então, eu gostaria também que o regimento fosse respeitado quanto aos três minutos de todos os oradores que se dirigem à tribuna. Vou consultar aqui o pessoal e vou consultar o regimento interno. A gente conversa aqui, depois. Bom, vamos falar dos números das mortes do Antônio Giglio respondendo ao vereador Tinha. Vou passar uma série histórica aqui no número de mortes que aconteceram no Hospital Antônio Giglio. É lógico que a gente não quer que nunca alguém morra num hospital. A nossa meta é cada vez baixarmos esses números. Mas eu vou passar um histórico do Hospital Municipal Antônio Giglio de 2016 até 2019. 2016, 824 mortos. 2017, 718 mortos. 2018, 626 mortos. E 2019, 576 mortos. É óbvio que a gente tem que trabalhar para baixarmos ainda mais esses números. Mas, a gente tem uma série histórica que comprova que a gente aumentou o número de atendimentos e caiu a mortalidade na nossa cidade. Isso, inclusive, é fácil de verificar na Maternidade Amadora Guiar, onde a gente também alcançou o menor índice de mortalidade infantil dos últimos cinco anos. Outra informação importante. Daqui 90 dias, nós teremos implantado o serviço de ressonância magnética na nossa cidade. É uma conquista histórica para a nossa cidade. A grande maioria dos municípios não possuem esse serviço porque ele é de alta complexidade, não é uma obrigação do município, ele pode ser regulamentado através de uma parceria com o governo do estado, mas a gente entende que é um serviço importante para o nosso município e já foi licitado em breve, vereador de Paula, nós vamos ter ressonância magnética funcionando na nossa cidade. Além do serviço que a gente tem no regional, só que tem uma regulamentação que a gente não tem controle, nós vamos ter a ressonância magnética no nosso município. E a gente agora, nós estamos finalizando a locação de um imóvel importante, Osasco vai ter a sua primeira clínica de hemodiálise municipal. Nós estamos finalizando essa parceria, também há um avanço histórico para a nossa cidade, há muito que se queria fazer isso no nosso município. Barueri, que é uma cidade que está muito avançada, muito na nossa frente na questão da saúde, a gente reconhece isso, inaugurou recentemente a sua clínica de hemodiálise. E a gente vendo que é um serviço que dá resultado, a gente está finalizando a contratação, a locação de um espaço e, através de uma parceria, nós vamos ter uma clínica de hemodiálise para atender a nossa população também. Enfim, gente, respeitando também o regimento que eu participei aqui, é que eu queria tentar responder o maior número aqui de questionamentos possíveis. Mas eu vou concluir aqui respeitando aqui o questionamento do vereador De Paula e vou ficar aqui à disposição para tirar outras dúvidas. Obrigado, senhores. Todos uma boa tarde. Boa tarde, prefeito. Eu agradeço muito as suas palavras e as respostas aos nossos vereadores. E, com tudo isso aí, eu queria agradecer imensamente aos palestrantes, aos vereadores, à imprensa, ao público aqui presente nessa audiência pública. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco para assistir às reprises e consulte e programação em nosso site www.spleg.br. Eu considero encerrada essa audiência pública. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri